Música Para de forma muito tranquila, na verdade o Come Fogo a partir do momento em que sai a tabela na Copa São Paulo O primeiro jogo que se observa é o clássico, é o Come Fogo, é natural Mas eu vejo bastante tranquilidade nesses meninos A princípio em relação a esses jovens que já jogaram no comercial Penso que discutindo isso com eles, há um fator interessante que é o fato deles já conhecerem o clássico De eles já conhecerem o outro lado, a outra equipe Mas por satisfação nossa estão tratando de uma forma muito tranquila Mesmo tendo esse amor na cidade, essa situação toda e que é natural de um clássico Mas vejo os meninos muito tranquilos em relação ao jogo Ferreira, boa tarde Queria saber, você na sua filosofia de trabalho como técnico Antes de um clássico ou de qualquer outro jogo importante Se você acha interessante fechar os treinos, não abrir para a imprensa E se faria isso para tentar usar como tática para algum jogo importante ou para um clássico Ou se não faz parte dos seus modos operantes de trabalhar Olha, na verdade o clássico acaba sendo diferente pelo fato de a gente estar enfrentando uma equipe da cidade É natural que se observe, é natural que até mesmo vocês acompanhem mais as nossas atividades diárias do dia a dia E claro que a busca da informação é muito grande Então a ideia é que a gente faça o nosso trabalho de forma natural Porém eu vou pedir alguns minutos para que possa ser fechada em relação Principalmente a questão de bola parada A gente coloca uma jogada ensaiada A partir do momento em que ela foi filmada ou fotografada E passaram para todos, ela não é mais ensaiada Todos já sabem do que pode acontecer Somente nesse momento que a gente pede para que não filme Mas o resto natural Alexandre, seis jogos, três, nenhuma derrota Cinco jogos na Copa Paulista também, nenhuma derrota Como que chega o Botafogo para esse clássico come fogo? Botafogo vai em busca dos três pontos O comercial agora vem de duas vitórias seguidas também Vem logo atrás do Botafogo com nove pontos Botafogo com onze Esperamos e acreditamos que será um bom jogo O comercial nessa ascensão é uma boa equipe A gente já teve a oportunidade de acompanhar algumas partidas do comercial Porém, o nosso lado é o momento agora em que a gente pensa Em se consolidar na competição Fizemos boas partidas A gente tem uma boa colocação Até a última rodada estávamos em primeiro lugar Temos mais um jogo E a ideia é dar para esses meninos Para essa equipe jovem Um padrão Manter esse ritmo dentro da competição Essa é a nossa ideia Ferreira, pelas circunstâncias que aconteceu Depois da mudança de data do clássico O Botafogo foi conseguido duas goleadas Depois do empate heróico lá em Votuporanga O comercial também conseguiu duas vitórias importantes Virou um atrativo a mais esse clássico agora Mudando de data para o dia 20 Pela situação dos dois clubes na tabela da Copa Paulista? Sem dúvida, eu acho que em termos de clássico É o que todo mundo queria As duas equipes bem O comercial nessa ascensão A gente também num bom período Eu vejo como um grande atrativo para esse clássico Como fogo Duas equipes em ascensão Duas equipes com muita qualidade E essa é a grande expectativa Que possa ter um grande jogo Você teve o Jimenez de volta aos treinamentos Ele que se recuperou de contusão Você pretende aproveitar o Jimenez Pelo que ele vinha rendendo nos últimos jogos E como está a situação do Baratela para essa partida? Existe a possibilidade de jogar Ou realmente está fora do jogo o Alexandre? O Jimenez recuperou 100% O Baratela ainda sente um pouco de dor ainda Ainda sente um pouco de incômodo Trabalhou com a gente Mas não está 100% A gente aguarda ainda Uma confirmação em relação a ele Mesmo a volta do Jimenez A gente ainda vai trabalhar Vamos botar a equipe para se movimentar Estudar um pouco mais Para a gente ver qual é a equipe ideal Para a gente poder jogar na quarta Dois jogadores foram apresentados Lucas Patinho e o Luca Marchione O que você sabe desses jogadores? Você ainda conta com eles para o Comefogo? Dificilmente eles serão registrados? Não, eu não acredito que eles tenham condição de jogo Nesse momento eu não acredito Dois bons jogadores Patinho mais conhecido Trabalhou no Fluminense Um jogador de alto nível Teve na seleção de base Um jogador com uma técnica apurada Com uma grande força O Luca já omeia mais de ligação Joga um pouco mais adiantado Um pouco mais próximo da área Dois bons jogadores Mas eu não penso em contar Até porque não haveria tempo Para poder estar regularizando a situação deles